Ela disse-me assim Tenha pena de mim Vai embora Faz-me prejudicar Ele pode chegar Está na hora E eu não tinha Motivo nenhum Para me recusar Mas aos beijos Caí em seus braços E pedi pra ficar Sabe o que se passou Ele nos encontrou E agora Ela sofre somente Porque foi fazer o que eu quis E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor Infeliz E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura Que fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor Infeliz Ap french E o amém E o amém O amém Legenda Adriana Zanotto